Nós já estamos se aproximando do dia 10 de abril, mas a gente tem uma listinha para vocês de seis lançamentos de protocolos que vão ser lançados em respectivos Launchpad ou na corretora, como é o caso da Gate, e esses protocolos podem entregar bons resultados para o investidor. Pessoal, eu selecionei seis protocolos, mas que estão em Launchpad, que você já tem conhecimento aqui no canal. Então a gente sabe que tem uma infinidade de protocolos voltando a ser lançados agora, porque o mercado deu uma respirada. Isso significa que a gente vai ver a quantidade mais significativa de protocolos começando a ser lançados, caso o Bitcoin, por exemplo, se mantenha acima dos 40 mil dólares e talvez vá buscar valores cada vez mais altos. Então os protocolos vão voltar a ser lançados com força. Se você não é inscrito, já vai se inscrevendo no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Se você não sabe nada sobre a Avalanche, Cardense e também a Gate, que provavelmente vai lançar um desses protocolos, é muito importante então que você assista os vídeos que vão estar no primeiro comentário fixo, tem o manual da Avalanche, tem o manual da Cardense, ele vai explicar certinho para você como é que funciona e como você participar desse lançamento. Lembre-se, estude aquele protocolo de Launchpad, veja se é uma boa para você, porque é muito importante que você faça esse estudo, ok? Pois bem, pessoal, Avalanche vai lançar quatro protocolos agora em abril. Todos eles têm em comum o GameFi, então são todos protocolos de metaverse. E eles já começam agora com o lançamento no dia 11 de abril. Então desses protocolos aqui, eu selecionei dois protocolos que na minha opinião estão fazendo um marketing muito agressivo e tem uma possibilidade muito interessante de multiplicar o capital. Mas tem um ponto muito interessante, o que a gente avalia, o que eu avalio e eu recomendo que você avalie também no lançamento. O marketing, o marketing faz um papel muito interessante para a multiplicação de capital em um protocolo. Em seguida, a capitalização de mercado inicial. Talvez a capitalização de mercado inicial seja um dos maiores parâmetros para você analisar. Por quê? Porque se tiver uma capitalização de mercado ali muito próximo de um milhão ou superior a um milhão, talvez você deve colocar um pouquinho só, bem menos do que você gostaria de colocar. Agora, se por algum motivo a capitalização de mercado vem abaixo de um milhão, os projetos que mais multiplicam o capital estão abaixo de um milhão. Porque isso abre espaço para que eles multipliquem de fato o capital. Se você lança um protocolo ali com um milhão, dois milhão, três milhão de market cap, ele já está sendo lançado praticamente com um market cap de protocolo que já está estabelecido quase que no mercado. Mesmo sendo uma capulação de mercado inicial. A ideia de um launchpad é a gente comprar protocolos barato e vender eles um pouco mais caro. Não você comprar um protocolo com uma capulação de mercado alta e depois quando ele é lançado no mercado ele vai corrigir, porque ele precisa corrigir muito. Então a ideia é a gente comprar bem abaixo de meio milhão. Coloque meio milhão como limite para você se expor o máximo possível. Agora, eu posso se expor acima de meio milhão? Pode. Se o protocolo for bom, você pode se expor e ele pode entregar um resultado interessante. Agora, passou de um milhão aí já complica a situação. Então esse é um quesito muito interessante para você analisar. MetaDerby e Snakesit são dois protocolos que me chamaram a atenção, dessas que vão ser lançados na Avalanche. Por quê? Nós temos um marketing muito agressivo no Snakesit que está entregando neste momento já mais de 100 mil seguidores no Twitter. É um projeto de metaverso, um projeto para a rede da Avalanche. E é muito interessante, mais um break to air. É muito interessante, pessoal, o seguinte. A rede da Avalanche, por que isso aqui pode dar muito certo para os protocolos aí mais para frente? A rede da Avalanche está lançando suas subnets. Eu já no vídeo entreguei aqui para vocês. Significa que esses protocolos, esses games, eles podem rodar com recursos isolados. Significa que eles podem ter praticamente uma blockchain só deles. Isso é muito bom, porque eles podem entregar para o investidor uma experiência muito agradável, pode auxiliar demais no crescimento do protocolo. Então a subnets da rede da Avalanche está chegando, os protocolos estão começando a chegar a rodo, está passando uma enxurrada de protocolos na rede da Avalanche sendo lançado, Avalanche crescendo demais. Isso é um ponto muito positivo. Então eu recomendaria para você que ficasse de olho em Snake City e Meraderby. São dois protocolos aqui que me chamaram a atenção. Eu vou participar dos quatro e vou participar dos quatro com o máximo de capital que liberar para mim. Por quê? Porque está liberando um valor dentro do que eu estou disposto a arriscar, que é 50 dólares mais ou menos. Então este é um capital geralmente que eu já destinei a risco, que eu posso arriscar nesses protocolos em busca de bons resultados. Se perder não tem problema, tá? Então eu vou participar desses quatro protocolos e ver o que acontece a longo prazo. Pessoal, todas as informações desses quatro protocolos da Avalanche para a gente não tomar muito tempo desse vídeo, para que esse vídeo seja rápido e não fique cansativo para você, estão nesse artigo. Então venha nesse artigo, traduza ele e ele vai mostrar um resuminho de cada um desses protocolos. Mais uma vez, volto a chamar a atenção para você, para que você olhe bem para a capitalização de mercado. Isso é um indício de que ele pode ou não multiplicar capital, além do marketing mais agressivo do projeto. Então aqui a gente tem todas as informações de cada um desses protocolos e depois, quando ele chegar na ida da Avalanche, então vai mostrar para você a calução de mercado, vai mostrar qual é o preço e quanto você pode comprar. Então fica de olho nesses quatro protocolos, em especial esses dois que eu mencionei. Mas veja se os outros dois talvez não sejam melhores opções para você do que esses que eu mencionei, porque você tem que fazer o seu estudo. Saindo da Avalanche, a gente vai para a Cardense. Por que a Cardense? Porque a Cardense vai se lançar agora, talvez ainda em abril, o Luna Starter. É o primeiro launchpad para a blockchain da Luna. O que significa isso? Pessoal, a gente está vendo a Luna com um crescimento agressivo, extraordinário. já é a segunda maior blockchain do mercado em TVL, talvez a maior ameaça por Ethereum em TVL do mercado. Mas, tem um porém, a Terra Luna ainda tem pouquíssimo protocolo, o que significa que um launchpad tem um potencial gigantesco nessa blockchain, porque é óbvio que os desenvolvedores estão todos de olho na Terra Luna, porque eles querem aproveitar o hype. Quanto mais hypado é aquela blockchain, maior é o número de protocolos disposto a ser lançado nela. É o caso da Cardano, por exemplo. Tem milhares de protocolos aguardando, ou centenas de protocolos aguardando para ser lançados. Por quê? Por causa que a rede está Cardano, é uma rede hypada. E a Luna está ficando uma rede hypada. Então, o launchpad tem um potencial muito grande. Esse protocolo pode ser lançado na Cardense, ainda em abril, está sendo incubado pela Cardense. Então, fique atento. Eu tenho um manual completo sobre a Cardense, que eu vou deixar no primeiro comentário fixo, e vou deixar na descrição para vocês também. Fique de olho nesse protocolo que ele pode se entregar bons resultados, inclusive a longo prazo. Talvez não entregue no começo, dependendo daquela opção de mercado inicial, mas a longo prazo para entregar resultados muito interessantes. Então, fique de olho na Luna Starter, fica de olho nesse protocolo que vai ser lançado na Cardense. Tá bom? Bom, a gente saindo aqui da Cardense, vamos fechar já essas abas aqui e vamos para a 5R Chain. Por que eu estou falando da 5R Chain? Pessoal, a 5R Chain é uma nova blockchain. Muita gente pergunta para mim, Marti, será que tem uma nova blockchain aí que dá para a gente aproveitar no comecinho? Pois bem, essa aqui está nascendo. Por que ela está nascendo? Porque nem o token ela tem ainda. Essa blockchain eu venho acompanhando ela há algumas semanas já, porque ela foi lançada lá na Avalanche. Eu comprei, ela foi lançada na verdade na Safe Launch, tá? E eu comprei ela com uma venda privada. Pessoal, Safe Launch, eu estou devendo um relatório para vocês. Por que eu ainda estou devendo? Porque o mercado deu essa correção e a maior parte dos protocolos adiaram seus lançamentos. Quem se aventurou a lançar nesse momento do mercado não multiplicou capital. Então, é por esse motivo que eu estou atrasando esse lançamento. Então, a partir do momento que a maior parte dos protocolos que eu comprei, lá na Safe Launch, eles forem lançados, então, eu consigo entregar um relatório para vocês. Mas sim, não tenho dúvida alguma de que a Safe Launch continua a ser um dos melhores LaunchPatch. A gente só precisa filtrar bons protocolos por lá. E este daqui foi um deles. Pessoal, a gente tem nessa blockchain aqui, que vai ser lançada ainda, um perfil no Twitter verificado, 262 mil seguidores, e um protocolo que vai ser lançado diretamente na Gate. Então, quem recebeu seus tokens lá na Safe Launch, quem comprou na Safe Launch, por exemplo, vai receber na sua carteira metamática, mas já é um protocolo que vai ser lançado em corretora de top 10 do mercado. Então, por este motivo que eu estou chamando a atenção para você para mais este lançamento. É uma blockchain, segundo eles, de quinta geração sustentável, com alto poder de processamento de transação. Então, a gente espera por uma boa blockchain, por mais uma blockchain que traz alguns diferenciais, mas isso tudo depende dos próximos lançamentos aí, do que vai acontecer com essa blockchain. Por enquanto, eles estão trabalhando dia e noite. Ao que parece, ao que tudo indica, é um bom protocolo para você ficar de olho. O lançamento dela deve ocorrer agora em abril na Gate, tá? Então, fica de olho, acompanhe o Twitter da 5RT, caso você tenha interesse em participar desse protocolo. Para quem participou lá da Safe Launch, então, em breve, você pode começar a receber esses tokens na sua carteira. Pessoal, esses são os seis protocolos que eu gostaria de mencionar com vocês nesse vídeo, que vão ser lançados em abril. A gente tem uma infinidade sendo lançados em outros protocolos, mas os protocolos que a gente vem, os protocolos de Launchpad que a gente vem acompanhando, é basicamente Ava Launch e Cardense, Safe Launch e também mais alguns outros aí. Então, por esse motivo, eu separei essa listinha para trazer para vocês. Espero que algum desses protocolos tenha chamado a atenção, e principalmente, né? que esses protocolos de fato multiplica o capital do investidor, porque esta é a intenção da gente comprar no Launchpad, é multiplicar a capital. Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal para acompanhar nossos próximos vídeos. Já curte esse vídeo, compartilhe se ele te ajudou, que isso vai ajudar também o canal a continuar crescendo. Segue a gente lá no Twitter, arroba a escola de FAI. Até mais. Fiquem bem.